Melissa e Raider, mais uma junção que vai ser um estouro Ludmila do Pi Cheguei, cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá pode falar que eu cheguei Cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá pode falar Que eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som A recalcada pira, falsinha me conspira Pra despertar inveja alheia eu tenho dom E não gosta, sente e chora Hoje eu tô afim de incomodar Se não gosta, sente e chora Vai sair de casa pra calar Cheguei, cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá pode falar que eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som A recalcada pira, falsinha me conspira Pra despertar inveja alheia eu tenho dom Se não gosta, sente e chora Vai sair de casa pra calar Cheguei, cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá pode falar Vai sair de casa Vai sair de casa E aí E aí